Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer essas flores de papel crepom. Bem, você vai precisar de uma agulha fininha de tricô ou uma haste de metal, uma vareta de bambu. Papel crepom de qualidade. Eu vou usar todo o comprimento do crepom e a medida em torno de 10 cm de largura. O crepom tem mais ou menos 2 metros de comprimento. Depois é só dobrar, como eu estou fazendo aí no vídeo, tá? Então, dobre várias vezes até reduzir bastante. Então, deu pra entender, né? O comprimento do crepom por 10 cm de largura. Agora eu vou cortar um formato aí de pétala, pode ser oval ou triangular. Pronto, agora eu vou abrir todo esse crepom e vou fazer uma margem, uma dobra. Pode ser em torno de 1 cm, 1,5 cm, mais ou menos. Aí, dá pra ver, né? 1,5 cm é o ideal. Então, você faz essa dobra em todo o comprimento do crepom. E finalizando essa etapa, vamos pra etapa seguinte, onde nós vamos usar aquela haste de metal ou agulha de tricô fininha ou uma vareta de bambu. Porque a gente tem que fazer o franzido. E para franzir, observem bem no vídeo como eu faço. Eu vou segurar a pontinha ali e vou começar a empurrar o crepom. Tem que segurar, tá? Não pode deixar soltar. Então, naquela margem que eu fiz, eu vou fazendo esse franzido até terminar, tá bom? E eu já vou adiantar que na etapa seguinte, nós vamos tirar o crepom da haste, mas nós não podemos esticar o crepom. Então, observem como eu faço retirando o crepom naturalmente. E observem como ele fica todo franzidinho. O crepom é de qualidade, então agora é só enrolar nesse sentido, olha, fazendo um caracol ou uma espiral. Você vai colocando o crepom por baixo aí dessa saia que vai se formando e mantendo esse franzido. Não pode esticar, porque se esticar, a pétala não vai abrir. Então, o pulo do gato aqui, a dica é manter o franzido. E agora é só amarrar. Se você fizer essa etapa e não abrir, franze de novo e faça de novo passo a passo. Você vai ver que vai dar certo. Aí, agora finalizando, a gente faz a amarração. Tem que ficar bem apertadinho. E aí, dá dois nozinhos pra ficar bem firme. Depois, você vai abrir as pétalas com bastante cuidado. E o resultado é muito lindo. Em 11 minutos, eu fiz três flores. Então, rende bastante pra você que vai fazer decoração. Eu fiz 200 flores pra uma decoração junina. Olha só que graça, que delicada que fica. Depois, você pode colocar o cabinho, a haste, né? E fazer um miolinho nesse palitinho de bambu ou aqueles cabinhos que você compra em lojas de artesanato. O arame encapado. Fica muito lindo o resultado. Fiz mais duas flores. Uma no tom lilás e também uma no tom amarelo. A diferença é o formatinho da pétala, mas a medida é a mesma. O comprimento do crepão, em torno de 2 metros por 10 centímetros de largura. Então, se vocês tiverem interesse de ver como ficou essas outras duas flores, a lilás e a amarela, é só assistir o vídeo até o final, tá bom? Então, eu fico por aqui. E agradeço a presença de todos e todas e aguardo vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário aí na área dos comentários ou uma pergunta, uma dúvida, né? Que eu vou respondendo pra vocês. Um abraço, tudo de bom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho